E aí galera que curte meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que for que você esteja assistindo a esse vídeo aqui, aqui no meu canal, beleza com vocês, tudo ok, tudo em paz comigo, é claro, espero que com vocês também, beleza, tudo certinho com vocês, hoje no vídeo nós vamos falar sobre religião, tá certo, um assunto que tem muitos que não gostam, mas tem vários que gostam, religião, você tem a sua, eu tenho a minha, respeitamos cada uma de suas crenças, tá certo, católico, apostólico, não, 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 de novo, você que é católico, Oi? Você católico, protestante, evangélico, budista, pai de santo, mãe de santo, o que for de religião, vamos respeitar as religiões, religiões, vamos respeitar a fé do povo, cada um tem sua fé, cada um tem sua religião, cada um tem sua crença, então, lembramos que só tem um Deus, um Deus que salva, que é aquele lá de cima, papai do céu, é isso aí, Deus é o único que salva, certo? Jesus, na minha parte, como sou católico, temos vários santos, santos e mais santos, que possam vir a interceder, mas o povo diz, ah, que não sei o que, que católico, adoro imagem, não, não adoramos imagem, beleza, não adoramos imagem, E mais, para complementar, não tem igreja que salve, não tem igreja que salve, o que salva é a sua fé, é a minha fé, é a nossa fé, não há igreja fulano de tal, não sei o que, não sei o que mais lá, não, não salva, certo? Quem salva é a sua fé, quem salva é a sua fé, o seu poder de crer naquele, o único Senhor de todos os tempos, Deus nosso Pai, Jesus Cristo, minha parte, Nossa Senhora, é claro, né? Como sou devoto, Nossa Senhora de Fátima, a todos, o povo diz, ah, eu tenho esse texto que tu usa no pulso, é para quê? É enfeite? Não, é uma forma de mostrar a minha fé, certo? Com o texto aqui, ó, com as medalhas de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora das Graças, mas eu respeito todas as religiões, beleza? Amo a todos, lembrando, temos um só Deus, o verdadeiro Deus, presente sempre, cada vez mais e mais, como diz aquela passagem bíblica, Onde um estiver em meu nome, eu ali estarei, é isso? Então, para você que curtiu o vídeo, gostou do vídeo, dá um curtir aí, ó, dá um like bem legalzinho, deixa eu ver, é aqui, não, é aqui, aqui, acho que é aqui, é, é aqui, isso, curtir aqui, ó, compartilha, curtir lá no Facebook também, Compartilha para a galera, chama a galera também, se inscreve no meu canal, para assim, o próximo vídeo você já está ficando bem ligadinho e ficar curtindo, tá bom? Um abraço e como eu sempre digo, paz e bem no coração, vive intensamente o amor de Deus, beleza, galera? Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!